Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo editado, publicado em caráter urgente, é um vídeo que estou gravando à noite aqui no meu quarto devido à urgência do assunto. O presidente Biden tweetou algo muito interessante, eu gostaria de falar para vocês sobre esse Twitter eu gostaria de falar para vocês do que se trata esse Twitter, mas antes eu quero dizer, para que você possa entender mais o assunto, assista um dos nossos vídeos, esse vídeo que eu vou falar para vocês agora, que se chama Um Apelo à Igreja já deu mais de 102 mil visualizações, Um Apelo à Igreja, assista esse vídeo e você compreenderá ainda mais o assunto no qual nós vamos abordar nesse vídeo. Sabe queridos, os últimos dias têm sido dias significantes no cenário profético Nas últimas semanas, as coisas que têm acontecido, presta bem atenção, você que entende o que nós falamos, você que sabe quem é a primeira besta, a besta que emerge do mar, você que sabe quem é a besta que sobe da terra e você que não sabe, pode acessar aqui nos links abaixo na descrição, quem são essas duas bestas, como elas estão se encontrando como estão afinando as ideias, afinando os pensamentos para o desfecho do último drama no cenário profético e agora eu vou falar para vocês das coisas que têm acontecido nessas últimas semanas olha só, em primeiro lugar eu quero destacar uma reunião que foi marcada entre o presidente dos Estados Unidos e entre o Papa Francisco, essa reunião será realizada no final desse mês objetivo, salvar o planeta do aquecimento global tomar medidas emergenciais para que o planeta abaixe as temperaturas atmosféricas uma outra reunião também foi feita, aconteceu entre a Nancy Pelosi e o Papa Francisco essa reunião com a Nancy Pelosi foi uma reunião secreta, uma reunião de portas fechadas e após sair dessa reunião, a Nancy Pelosi afirmou que estão sendo preparados planos para realmente resolverem essa questão climática e ajudarem aos pobres e também ela citou a encíclica Laudato Si nós queremos aqui dar uma parada nos eventos e falar para vocês que essa encíclica Laudato Si que está sendo muito falada, muito badalada dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos na Europa, essa encíclica cita o domingo como o dia de descanso e coloca o sábado, o quarto mandamento, como coisa de judeu algumas pessoas olharam essa encíclica Laudato Si e disseram Puxa, o Papa está falando sobre o sábado, mas se você olhar com cuidado, com mais atenção você vai entender que o domingo é colocado como o dia para ser guardado, para ser santificado e o sábado é coisa de judeu e nós sabemos que o sábado existiu desde a criação nós sabemos que o Senhor descansou no sábado o Senhor abençoou o sábado nós sabemos que o sábado é o dia do Senhor e sabe, meus queridos, algumas outras coisas estão acontecendo além de toda essa movimentação utilizando como base, como documento base a encíclica Laudato Si nós estamos vendo algumas reuniões acontecendo alguns eventos acontecendo muito interessante também nós assistimos a uma reportagem de uma reunião com os líderes das maiores religiões do mundo fazendo um total, uma representação ali aqueles líderes de aproximadamente 84% de todas as religiões do mundo ali os líderes estavam representando essas religiões e junto com o Papa Francisco assinaram um documento onde pressionam aos líderes mundiais a tomarem medidas urgentes para a salvação do planeta para a resolução da crise climática além dessa reunião tivemos também uma notícia da Casa Branca cercada por uma grande multidão exigindo que seja decretado um estado de emergência climática nacional e a pressão é muito grande meus queridos o povo pressionando para que os Estados Unidos decretem emergência climática nacional nós sabemos está escrito no espírito de profecia que o povo que os sindicatos irão fazer uma pressão política para que seja aprovado um dia nacional de descanso e depois de nacional que esse dia também se torne mundial isso é profético isso está se cumprindo perante os nossos olhos temos ainda outra notícia queridos o Papa tem uma reunião uma reunião mundial onde ele afirma a necessidade de um descanso para os trabalhadores que dia é esse na semana que o Papa Francisco está pedindo para que seja dado aos trabalhadores para um descanso também meus queridos agora para terminar a razão desse vídeo essa notícia a notícia de um Twitter um Twitter do presidente Biden afirmando no Twitter a necessidade de descanso para os trabalhadores muito interessante não? após a reunião mundial que o Papa Francisco teve afirmando a necessidade de um descanso para os trabalhadores dias depois vem o presidente Biden e agora afirma a mesma coisa eu vou ler para vocês o Twitter que está aqui em inglês mas está traduzido né? e o Twitter do presidente Biden nos diz o seguinte o resultado final é o seguinte quando damos um descanso às famílias que trabalham não estamos apenas melhorando sua qualidade de vida também estamos posicionando o nosso país para competir pelo futuro meus queridos eu quero parar tudo agora e ler para vocês o que está escrito em Apocalipse 17 nós estamos vendo um cumprimento de profecia Apocalipse 17 nos mostra que as bestas os líderes religiosos as nações todos terão um só pensamento e você sabe meus queridos nós vimos aí o Papa Francisco pedindo descanso para os trabalhadores e apenas horas podemos dizer assim horas depois o presidente dos Estados Unidos a nação mais poderosa do mundo pedindo falando também sobre descanso para os trabalhadores e nós vamos ler agora para vocês o que está escrito em Apocalipse 17 verso 13 tem estes um só pensamento e oferecem a besta o poder e a autoridade que possuem eles têm agora queridos um só pensamento a ferida Papal aconteceu há séculos atrás nós sabemos que essa ferida será curada e quando essa ferida será curada queridos quando esse poder religioso tiver à disposição os exércitos das nações e nós vemos agora os Estados Unidos a nação com o maior poder bélico em grande harmonia com o papado e sabe queridos quando religião e Estado se misturam o resultado é uma grande tragédia nós sabemos que quando a religião e o Estado se uniram crucificaram o nosso Salvador quando religião e Estado se uniram na época medieval na época da Santa Inquisição há historiadores que falam que aproximadamente cento e cinquenta milhões de protestantes foram queimados na fogueira crucificados jogados nas prisões por causa da união de Estado e religião agora eles têm um só pensamento se você precisa entender mais o assunto eu sugiro a você um vídeo chamado o papel dos Estados Unidos na profecia sabe amigos e amados irmãos queridos simpatizantes do nosso canal queridos internautas eu quero dizer a vocês é o que eu tenho falado nos últimos dias nos últimos meses esse ano muita coisa pode acontecer esse ano nada pode acontecer nós não sabemos estamos vendo as coisas acontecendo mas quem viver verá meus queridos esse é o momento de orar esse é o momento de clamar a Deus esse é o momento de pedir ao Senhor por misericórdia esse é o momento de acertar a nossa vida com Deus esse é o momento de pagar as contas esse é o momento de ligar para as pessoas que ofendemos quem sabe há décadas atrás e nunca pedimos perdão esse é o momento de arrumar a nossa casa esse é o momento de estar em paz com Deus e em paz com os homens esse é o momento de acertar a nossa vida com Deus é o momento de buscar a unção do seu Santo Espírito é o momento de buscar o batismo diário do Espírito Santo e é o momento também de clamar pela chuva seródia outro dia eu assisti um vídeo e eu não acreditei na pregação que eu estava assistindo alguém falou assim olha cuidado cuidado com sensacionalismo porque quando o decreto dominical sair não é assim não é para ficar achando que o fim chegou não é para se preocupar porque na verdade quando nos obrigarem a trabalhar no sábado aí sim eu me preocuparia queridos eu fiquei impressionado eu fiquei pasmo com essa afirmação não é isso que nós lemos nos livros o grande conflito e eventos finais o que nós lemos nos livros do Espírito de profecia é que quando sair o decreto dominical é momento de fugir das cidades de sair das cidades eu aconselho a vocês que tudo que vocês assistam nos vídeos pensem com bastante cuidado comparem com as profecias com a palavra de Deus e analisem também junto com os livros do Espírito e profecia não vão atrás de qualquer palavra não vão atrás de qualquer coisa que vocês escutam na internet esse é o momento de preparo nós não sabemos o que vai acontecer esse ano não sabemos se vai acontecer no ano que vem não sabemos mas nós estamos vendo que o trem profético está avançando a toda velocidade e esse trem não tem freios clamemos pois o clamor que está escrito em Joel capítulo 2 versículo 17 que nos diz chorem os sacerdotes servos do Senhor entre o pórtico e o altar e digam tem de piedade do nosso povo Senhor não entregueis a ignomínia vossa herança para que não se torne ela o escárnio dos pagãos porque diriam eles onde está o seu Deus esse é um momento de clamor de arrependimento de busca pelo Espírito Santo e é tão maravilhoso essa santa e gloriosa expectativa a expectativa que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo e que o nosso Jesus está vindo não é maravilhoso meus queridos ah meus amados meus amados eu não vejo eu não vejo a hora de olhar Jesus nos olhos de poder beijar a sua face de cair aos seus pés de jogar a minha coroa aos seus pés de chorar chorar muito mas é um choro de gratidão é um choro de alegria e sabe esses momentos que nós estamos vivendo nós estamos olhando as notícias estamos olhando a palavra de Deus estudando a palavra Daniel Apocalipse estamos vendo todas essas coisas acontecendo não é maravilhoso você não tem um sentimento assim de grande alegria em seu coração de saber que o tempo está próximo e que o rei da glória virá oh irmãos glória a Deus e aleluia esse dia está chegando para terminar esse vídeo eu faço agora um apelo aos meus queridos amados internautas vocês quando comentam é maravilhoso sabe eu quero ouvir o seu comentário escreva aí o que você acha sobre todas essas coisas que nós falamos a sua opinião é muito muito importante e que possamos viver possamos viver a cada dia com os pés no chão mas com os olhos lá no céu Maranata o Senhor logo vem o que vocês acham